Acesse o nosso site www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt de Pará, mostra aí no mapa, mostra aí no mapinha, a localização, para tratar do seguinte tema, globalização e direitos humanos, para tentar compreender como a população, ela materializa a globalização e os direitos humanos no seu dia a dia. É com você, Esmeralda! Esmeralda! Oi! Bom dia, estou aqui no Centro de Altamira, com o aluno Werner da Escola Daís Pedrosa, para saber o que ele sabe, o que ele tem de entendimento sobre globalização e direitos humanos. O que você entende sobre esses dois temas? Sobre direitos humanos, eu entendo pouca coisa, porque eu escuto muito falar na TV, né? Sobre direitos humanos, que as pessoas têm direito disso e aquilo, não pode ser... As pessoas não podem, como é que é que se diz... Meu Deus, esqueci... Eu só sei que não podem ser ofendidos, alguma coisa assim, sei qualquer coisa. E sobre globalização... Globalização, eu sei... Deixa eu ver... Globalização é a forma que a gente também é uma facilidade que a gente pode se comunicar com outras pessoas. Como disse, que daqui de Altamira eu posso falar com outra pessoa de outro lugar, por exemplo, no México, né? É o acesso rápido, né? Assim como a gente pode pesquisar uma coisa no Google, assim, em Maps, né? Entre outras. Sobre a globalização, a gente... Pelo meu entender, principalmente agora que nós tivemos esse encontro desse ditador com o presidente dos Estados Unidos, ele... Simplesmente, ele erradicaram, estão dando o fim da bomba nuclear, que isso é muito importante pra nós. Cara, sobre globalização, eu não entendo muito, mas direitos humanos é aquilo que luta pelo direito do ser humano, tudo que é aquilo que ele tem direito, entendeu? Só um pequeno resumo que eu posso dar sobre o que é os direitos humanos. Dos direitos humanos, nós temos muitos exemplos aí, né? Tudo que aconteceu, principalmente naquele caso que aconteceu lá no Rio de Janeiro com aquela vereadora Marilene, né? Marilene. Exatamente. Ela estava exatamente fazendo a parte dela e muitos políticos, que a gente não pode também citar, eles são muito contra esse tipo desse trabalho, desses certos vereadores que estamos fazendo a defesa do direito, o racismo, esses preconceitos. Inclusive, agora, recentemente, teve um caso de um restaurante no Rio de Janeiro, está saindo essa na mídia agora, de um rapazinho, um garoto de rua, foi querer almoçar no shopping, o segurança não deixou, entendeu? Então, tudo isso aí tem muito, ainda tem muito, dentro do nosso setor, do Brasil, ainda existe muito racismo. Em um tempo, onde a velocidade poderosamente domina, quero uma rede para percorrer saberes e ter tempo de sonhar, cantar e fazer. Aqui foi assim, o local onde eu aprendi tudo o que eu sei hoje, assim, a questão de direito, a questão da luta, da sobrevivência do seu território, até porque a gente sempre está caminhando a favor dos nossos direitos, né? Quando você vai a um médico que você paga por aquilo através dos seus impostos, chega lá e não tem um médico. É um direito de você ser assistida pelo médico, pelo SUS. É um direito de você ter educação de qualidade, porque nós pagamos por isso. Quando você pagou energia cara, esse retorno tinha que vir através da educação. Você pagou energia cara e ela tinha que vir também para nossa educação, porque na escola não tem uma energia de qualidade, no hospital não tem energia de qualidade. Quando se fala em direitos, às vezes as pessoas falam assim, ah, eu tenho direito. Direito não é uma coisa que você vai exigir. Direito você tem, você tem e você tem que ir atrás dele. Quando você precisa estudar, quando você precisa colocar seu filho na creche. Tá certo que hoje no nosso país, hoje, eu digo nosso país, não só o país, como o município, o estado onde você vive, existe a precariedade, mas você precisa se fortalecer com seu grupo, se organizar, principalmente no movimento de mulheres, movimento negro, e correr atrás, exigir o que de fato é de direito seu. Então, o que eu entendo por globalização é que teve um... A tecnologia foi uma das principais responsáveis por a gente conseguir ficar interligado com o mundo, né? Mas, teve seus pontos positivos, seus pontos negativos. E aí o que acontece é que essa tecnologia deu oportunidade para as diferentes culturas se encontrarem, se conhecerem, né? Mas foi algo tão louco e tão intenso e tão rápido. Considero que a gente não estava preparado para isso. Que, a partir daí, os impactos disso foi uma grande... Uma grande diversidade cultural, né? Se confrontando com as suas ideias, com os seus valores, né? E esse impacto, pra mim, foi um dos maiores impactos na cultura, porque... E nos direitos humanos, porque... O que eu teria de direito, ou o que eu tenho de direita, né? Ele deixa de ser respeitado pelo outro. E nós chegamos num limite de tolerância, né? Que faz com que isso se torne mais agravante. A ponto do maior desrespeito e da maior falta de direitos é quando a gente sofre uma violência. Quando uma comunidade sofre uma violência. E essa violência, ela pode se dar de diferentes formas, né? Seja uma violência física, mas também seja uma violência quando se trata da questão ambiental, né? Enfim, então, é uma violência globalizada também. Nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que ela é universal, ela é global, mas que sabemos que muitos países não cumprem, não adotam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí o Brasil é um dos países, dos Estados, que assinou a Declaração dos Direitos Humanos. Porém, essa Declaração, esses direitos têm demorado demais a sair do papel. Ou, aliás, eles só saem do papel para dar direito e dignidade às pessoas quando existe uma luta, uma luta social, uma luta de classe, para que esses direitos sejam garantidos. E os direitos humanos, eles se ampliou ao longo desses anos, que nós chamamos de a Plataforma Descas. O que quer dizer isso? A Plataforma Descas, que é em cima dessa plataforma que nós trabalhamos, que nós estudamos, trabalhamos e que nós lutamos para ser cumprida, para trazer dignidade, né? Então, Plataforma Descas significa os direitos humanos, sociais, ambientais, culturais e econômicos. Então, ele está ampliado nessa grande plataforma desses direitos. E aí, o que mais importante ao longo desses anos da Plataforma foi a criação também dos direitos ambientais. Porque aí, a natureza era considerada como um espaço onde todo mundo podia vir, acabar, queimar, detonar, destruir. Mas, como os direitos humanos ambientais, o que faz parte da dignidade humana da nossa vida enquanto humano, e também os animais, tudo que tem vida, faz parte do meio ambiente. Nós não somos seres desligados do meio ambiente, nós somos seres junto com o meio ambiente. Se o rio secar, nós vamos morrer de sede, se acabar a água. Se a floresta for toda destruída, queimada, nós vamos sofrer muito calor, como estamos sofrendo pela destruição das florestas. Nós vamos ter uma terra também que não produz nada, porque a terra também precisa, a terra é um ser vivo que precisa da natureza, a água é um ser vivo que precisa da natureza. E nós estamos dentro dessa grande casa, dessa casa comum que é a natureza em nós, os seres humanos, que são os mais perigosos para destruir o meio ambiente e a natureza, somos nós seres humanos, infelizmente. Globalização Com o desenvolvimento tecnológico que permitiu a invenção de celulares e computadores e, com eles, das redes de integração, como a internet e os programas de mensagens instantâneas, é uma das características de um processo que, ao longo dos séculos, tem promovido uma ampliação nas negociações comerciais entre os países. Esse processo dá o nome de globalização. Os direitos humanos são os direitos que todas as pessoas devem ter. O direito de uma vida boa, com dignidade, com moradia, com saneamento básico, com saúde, cultura e educação. São condições mínimas para garantir o desenvolvimento dos seres humanos em seus territórios. Até que sim, eu terminei esse negócio.